Vamos falar do Naka, eu quero falar do Naka, você não vai deixar ela mentir, eu fiz perguntas aqui, na verdade, as pessoas que fizeram perguntas, tá? O Naka, ele foi babaca com você lá dentro, né? Então, o que que acontece? Nós começamos a ficar assim, tipo, dormir junto todo dia, mas a gente sabe que a gente precisava viver também. E aí nós fizemos um acordo, e aí nós combinamos de ter um relacionamento aberto, relacionamento assim, né, gente? Entre parênteses. Mas ter um relacionamento aberto, a gente se gostava, a gente ia... Isso aqui que a gente tá tendo é um relacionamento, amiga. Tipo, as pessoas que acham que ter um relacionamento é o... É, sim. Então, a gente se curtia, mas a gente também queria viver as experiências. O combinado era esse, contanto que ele fosse honesto, e eu também. Então, se eu... Eu combinei isso com o Fagner na segunda temporada. Se eu pegar, vou lá e falo, sabe? Faço na cara. E o problema dele foi esse, porque ao invés de fazer na cara falar, ele quis fazer nas minhas costas, ele tinha um combinado comigo, que era só ser honesto, porque ele não precisava deixar de pegar ninguém. Esse não foi o combinado. Tá. Só que aí, ele nas minhas costas, ele fez uma aposta, que ele ia pegar a fulana até... E eu, tipo, nós duas ao mesmo tempo, e que ele ia conseguir sustentar isso durante X dias, sem eu ficar sabendo. Tipo assim, cagou no pau. Uma casa tinha poucas pessoas. Sabe? Ele tava achando o que é da vida, que a gente vai achar. É, ele tava achando o que é da vida. Aí, quando eu perguntava, igual... Tava sendo gravado o tablet, ia falar. E assim, teve uma dinâmica que uma galera foi pra festa e a outra ficou em casa. E aí, o intuito também foi separar um pouco... Foi separar os casais. E aí, me separaram dele. Ele foi pra festa e eu falei assim, eu acho bom ter câmera aqui, porque eu vou fazer o meu próprio evento. E eu já sabia que a galera ia apavorar lá. Então, eu falei, eu preciso apavorar aqui. Bebendo, 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 bebendo. Beijando todo mundo. Nossa. E aí, quando ele... Aí, no dia seguinte, eu contei pra ele, tipo assim, o que rolou, né? De zoeira, verdade, consequência e tal. Ah, ele não tava participando dessa festa? Não, ele foi pra uma... O tablet mandou eles irem pra uma outra festa. Aí, separou os casais e eu fiquei na casa. E aí, a ideia de ficar na casa era ficar sem fazer nada. Não tinha nada pra fazer. Só que aí, como eu tava revoltada, eu fiz o evento. E aí, depois, no dia seguinte, eu fui perguntar. E aí, como foi a festa? O que rolou e tal? Ele, ah, não rolou nada, não. Só uns selinhos, umas brincadeirinhas. Só que a minha intuição é muito braba. Tipo assim, se eu desconfiei, meu amor, eu tô certa. Eu posso ir fundo que eu tô certa. E eu desconfiei que ele... Eu também sou assim, sabia? Na hora que ele saiu de casa, eu já entendi a intenção dele. Eu sabia que ele não ia se privar disso daqui. Óbvio que não. Óbvio que não. Então, gente, é por isso que eu também falei. Deixa eu... Fazer o meu aqui. É. E aí, enfim. E aí, o meu problema com ele foi essa falha da comunicação da parte dele. Da gente ter um combinado. E ele cagou pro combinado que quis me fazer de, né? Otório. Mas depois a gente conversou, enfim. E tá tudo bem. Você ficou muito mal lá dentro, uma hora, né? Fiquei. Passou até você chorando. Nossa, gente. Foi por conta disso? Eu acho que foi uma junção de coisas, né? Foram junções de coisas. Ô, português, gente. Manda um abraço. O que que acontece? Daqui a pouco a Gabi tá assim, mim não conjuga verbo. Eu juro por Deus que eu pensei nisso. Eu tenho certeza. Juro por Deus que foi o meu pensamento. É óbvio. E eu queria... Enfim. É... Aí, o que que eu tava falando? Até desconcentrei aqui, gente. Ah, amiga, fala qualquer coisa aí. O que que ela tava perguntando? Você tava falando do... Nossa. Tá vendo? Ih! Peguei o teu time. Ah, tá chorando. Isso. É, que você ficou muito mal. É o tempo que eu tô... Você tá chorando e eu aqui, ó. É, vai. Ação. Ação. Que mostra várias cenas de várias coisas. É, eles interpretaram bem assim o que rolou. Foi uma junção de coisas. Isso. E aí, tipo assim, o fato de eu ter me entregado pra um romance, sendo que aqui fora eu era... Porque você viveu só, né? Hã? Você sabe que você viveu sozinha. É, que eu vivi sozinha esse romance. Mas acontece. Mas tá tudo bem. Eu fiz a minha parte, eu me entreguei, eu fui maravilhosa. Já namorei várias pessoas assim. Eu perdi uma pessoa como eu. Eu já namorei 11 vezes. Se for contar os romances que eu... Às vezes que eu namorei sozinha, dá aí umas 48. Pois é. Tamo junto. Tamo junto, hein? Inclusive, você tá pegando um dos meus melhores amigos, né? É. É! Tá pegando. Tá, enfim. Naca. Aí, querendo ou não, o Diego entrou. Tipo, me lembrou uma questão familiar. O fato que eu te falei da gente não ter pra onde fugir. Da gente... Ter que conviver. Ter que conviver. Ter que passar por cima de certas coisas. Pô, pensa. Você gostando de um cara, você vê o cara. Tipo assim, dormindo com outra do seu lado, cara. É um negócio que aqui na vida... Você vira as fotos e sai. Aqui na vida aqui de fora, você não vê. Você vai pra sua casa. O boy te irritou, você vai pra sua casa, você manda tomar no cu e sai fora. Então você quebra a cara, né? Junta umas pessoas, dá um pau nele. Isso. Mas agora na mesma cama, irmã... Na mesma cama, foi um negócio que você tem que... Ali, com o seu emocional, o tempo pra saber lidar. E aí eu vi que, nesse momento, eu desabei. Tipo, eu tive que falar com a psicóloga, porque eu não conseguia viver o meu dia. Uai, Naka! Ele tem um pinto grande? Não, não é por causa dele, não. Gente, não adianta falar. Eu acabei de falar que foram várias coisas. Gosp do dia. Não. O Tainá fica mal. Assume que fica mal por conta de Naka. Não, gente. Não foi nada disso. Vamos estar pegando o contexto. Não pega. Não, mas também. Mas fiquei mal por ele, sim. Mas assim, no dia seguinte passou, gente. Porque quando a minha chave... Você chegou a transar com ele? Chegou transando. Era o que a gente mais fazia. Eu acho que o meu encontro com ele foi de pica. Entendeu? Foi amor de pica. Amor de pica. Já era. Quando bate, fica. Já era. Era sempre, né? Não, mas eu sou assim, ó. É porque dentro do reality show é intenso, né? Eu me entrego e dentro do reality é intenso. Mas a partir do momento que eu enxergo nitidamente, assim, o que a pessoa quer, ou às vezes que não tem nada a ver com o que eu busco, a minha chave... Eu tenho uma facilidade pra virar a chavinha. Eu também tenho a minha. Tipo assim, surreal. Se eu virei a minha chavinha, se eu entendi, acabou. Aí é o caos. Aí se a pessoa gosta, vai ser o caos. E você? Eu sou escorpiana com ascendente em Ares. Eu também tenho Ares. Eu não sei... Como é? Ascendente? Eu não sei. Escorpiana com ascendente em Ares. É porque quando fazem meu mapa astral, eu demoro seis meses pra ler, né? Porque é muito grande. Mas nem o ascendente, Gabi? Nenho ascendente. Eu não sei mesmo. Gente, descubram. Deve ser Ares com Ares. Que hora você nasceu? Sete e cinco da manhã. Sete e cinco da manhã, gente. Descubram. Descubram, sim. O meu... Eu sou escorpiana com ascendente em Ares e lua em Ares. Então, tipo assim... Ah, tem lua? Tem. A minha lua é Ares. Eu sou capricorniano com câncer e Ares. É, aí tem uns negócios... Vocês acreditam mesmo nisso? Porque foi uma pessoa que simplesmente escreveu isso pra vocês. Não, mas tem todo um estudo astrológico, né? Tipo assim... Eu não desacredito. Isso. Ainda mais que muitas coisas batem. Então eu falo... Eu só não entendo. Eu gosto de acreditar. Se for uma mentira, eu gosto de acreditar. Ah, eu também. Eu leio. Tipo, por exemplo... A gente vive pra acreditar em algo, né? É. Eu li meu horóscopo essa semana. Porque quando a gente tá se relacionando, né? A gente lê o nosso e o do boy. Tá apaixonada? Tô. Tá. Só tá faltando oficializar. Assumir pro Brasil. E você percebe quando a pessoa fala tô? Que dá aquele sorrisinho, aquele olhar... Amigo, eu preciso parar. Manda um carro de mensagem lá na porta da Gabi. Gabriela. Pra cá, desculpa. Gabrieli, prazer. Gabrieli. Gabrieli. Eu nasci assim, eu cresci assim. Prazer. Prazer, desculpa. Então, tô apaixonada. Tô gostando. É bom. Que bom. Amiga, eu já tenho 34 anos. Ano que vem eu quero engravidar. Não, isso aqui é base. É base mesmo. Não, e aí você ficou mal dessa junção de coisas. Mas depois, continuou a vida. Nossa, plenamente. Já tava mais pro final. Saiu pegando todo mundo. Então, assim, aproveitei as festas. Aproveitei tudo que tinha pra... Ignorou o Diego, que é o importante, né? Não, mas ele, desde o início, ele já tava ignorado. Tipo assim, ele me pediu desculpas. E aí, eu perdoei ele como uma pessoa que ia conviver com ele. Mas eu sabia que eu não ia me relacionar com ele ali dentro. Você não fala com ele aqui fora, né? Então, eu não tô seguindo o Diego... Ai, gente, as coisas vindo a público. Parou de seguir. Ai, parou? Porque, enfim, não concordei com algumas coisas. Não, o conteúdo não é bom, né, gente? É isso, gente. A gente sai aqui fora. Eu não concordei com algumas calúnias. Você parou de seguir ele também? Não, não parei de seguir o Diego. Mas eu comprei a briga lá no programa da Tainá. Tanto que ele vai me cumprimentar. Eu não toco na mão dele. Porque eu fiquei tão emputecido com toda a história de irmã, não sei o que lá. Não, e as meninas chegaram cantando, né? Quero compactuar. O ex que pegou a irmã e a casa inteira assim, ó, quietinho. Tipo, todo mundo caiu. Sem dar um rio. Mas é porque as meninas chegaram muito bêbadas, né? Ela tava em outro rolê, né? Mas a hippie tava quieta. É, a hippie ficou calada, é. Sem noção. Mas é o impulso do momento também. Tipo, alguém dá brincadeirinha. Ah, vamos. Não pensa, né? Não deixa de ser sem noção. Não deixa. Tem todo... É tua irmã, é tua família. Aí o cara ainda fala bosta. Eu já não quis nem tocar na mão dele naquele momento. Ah, eu amo. Porque eu comprei. É o solado das mulheres. Amigo parceiro. Amigo parceiro.